São Paulo tem um tesouro natural pouco conhecido, abriga uma das maiores florestas nativas em área urbana do mundo. É o Parque Estadual da Cantareira, um lugar onde o visitante ainda encontra animais e plantas típicos da Mata Atlântica. A presença da Mata Atlântica em plena metrópole. Esta é uma das maiores florestas urbanas do mundo. Na linha do horizonte surge a fronteira bem definida entre a densidade urbana e a floresta nativa. Deste ângulo aparece em primeiro plano a Mata Protegida, no Parque Estadual da Cantareira, na zona norte da capital paulista, dividido em quatro núcleos que se estendem por alguns municípios vizinhos. A unidade de conservação tem uma área total de cerca de oito mil hectares, o equivalente a oito mil campos de futebol. O repórter eco visitou dois dos quatro núcleos, o da Pedra Grande e das Águas Claras. Na Pedra Grande tem a trilha da Figueira, com árvores antigas e imponentes. Além das várias opções de passeios, o parque oferece valiosos serviços para a população. Não só a qualidade do ar em si, que com certeza a floresta tem um grande papel em cima disso, mas também essa função de climatizador da temperatura da região norte. Uma boa mostra da biodiversidade da Mata Atlântica, o Parque da Cantareira guarda muitas espécies que só existem nesta floresta tropical. São mais de 230 espécies de pássaros, a gente está entre os hotspots para a observação de aves no Brasil. São centenas de espécies de árvores, muitas ameaçadas de extinção. Dou um exemplo do palmito de oçara, uma espécie bastante importante, tanto para a alimentação de fauna, quanto também para o ambiente em si. A unidade de conservação é alvo de vários estudos científicos. Num deles foram identificadas mais de 100 espécies de orquídeas. Pesquisas comprovam que o parque faz parte de um corredor que mantém a biodiversidade da floresta. O Parque Estadual da Cantareira é um refúgio. Ele é uma área onde os animais encontram ali o seu núcleo de mata, sua área de vida. Porque nós não temos outras áreas de vida na região metropolitana que atinjam esse tamanho que é de 8 mil hectares, como o Parque da Cantareira. A quantidade e qualidade da água da Serra da Cantareira chamaram a atenção para o potencial de abastecimento das cidades. Por isso, em 1963, foi criada esta unidade de conservação para proteger o manancial, o que há mais de 50 anos garante água para milhões de pessoas que vivem na cidade de São Paulo e em alguns municípios vizinhos. Aproximadamente 40% da região metropolitana de São Paulo utiliza a água do sistema cantareira, principalmente os municípios de Guarulhos e Mariporã. É extremamente importante que as florestas existam e protejam essas nascentes, como se fossem verdadeiros cílios em volta dos olhos. Os visitantes podem curtir as paisagens da Mata Atlântica. Alguns são frequentadores assíduos, que querem contato com a natureza. Mesmo entre quem mora na vizinhança, tem gente que está descobrindo agora o Parque da Cantareira. Apesar de ter nascido aqui, não conhecia. E é maravilhoso. Às vezes a gente vai para o interior para buscar um descanso, buscar um sossego e aqui a gente encontra dentro de São Paulo. Quem quiser visitar o Parque da Cantareira e ter mais informações sobre os quatro núcleos com Mata Atlântica protegida, entre no site da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. www.ambiente.sp.gov.br barra Parque da Cantareira. E bom passeio!